Equipe Mitromix A cerveja tá gelada e a galera tá chapada E vem já só destruindo a concorrência E se eu não se esvanteiro, curtir a mulherada Deitaram numa mesa e chamam a coração E dança em mais uma cerveja Pode até vir nessa empresa Já noja é uma criança Novinha entra nessa criança E dança em mais uma cerveja Pode até vir nessa empresa Já noja é uma criança Que a gente ainda entra nessa dança Sai do meio Traz, 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 traz Hoje eu vou provar Vou sair pra namorar Não quero nem saber Eu quero parriar Hoje eu moro uma novinha E me garoçando o carro Dança a porra E fechar, beijar A cerveja tá gelada e a galera tá chapada Dança a porra E curtir o som E eu não se esvanteiro Hoje eu não me garoçando o carro E dança em mais uma cerveja E dança em mais uma cerveja Pode até vir nessa empresa Oi, já noja é uma criança Novinha entra nessa dança E dança em mais uma cerveja Pode até vir nessa cerveja E dança em mais uma cerveja Agora eu vim, agora eu vim Agora eu vim, agora eu vim Eita, lindas, eu Anderson Vai, 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 vai Turma do Slay Pega, pega, pega Vai, 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 vai Vanusa A homo, mito, mito